Olá pessoal do meu canal, tudo belezinha com vocês? Comigo tá muito bem, muito obrigada, mas muito bem mesmo, na verdade, mais do que bem. Que esse é um vídeo muito especial pra mim, cara. É um vídeo que eu fico muito animada, que eu espero muito assim, todo ano, entendeu? Na verdade eu fiz só uma vez esse vídeo, ano passado, mas eu já não vi a hora de fazer esse ano. Que é o tour pelo meu Plane 2024, que chegou, sim! Cara, sério, eu amo. E você que tá aqui deve amar também, porque se você tá vendo esse vídeo, eu acho que você ama também. Então, ó, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E, ó, gente, quem me segue no Insta já viu o spoiler, então, ó, me segue nas redes sociais, arroba favoritenard em todas as redes sociais. Fechou? Então agora bora pro vídeo que a gente tá ansiosa! O que eu tenho aqui, meu Planner 2023, esse aqui, gente, olha que coisa mais linda. E essa capa que tá aqui, eu tô usando no segundo semestre, eu usei uma outra capa no primeiro semestre, tipo assim. Esse Planner é top por causa disso, porque você consegue trocar a capa, você consegue escolher o espiral, escolher o que você vai escrever aqui na frente. Tipo, eu escolhi tudo, personalizei ele todinho do meu jeito, sabe? E eu amei usar ele, eu usei ele já em 2022 e usei agora em 2023, que é da My Planner. Eu comecei com o cliente, gente, e agora se tornaram minhas parceiras, tipo assim. Sério, eu fico muito feliz com isso. Eu comprei em 2022 porque eu amei, assim, e eu queria continuar sempre com a My Planner, porque eu realmente amei muito o estilo do Planner. Eu fiz o tour pelo meu Planner 2023, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem, se vocês quiserem. Porque o layout desse aqui é vertical, você consegue escolher até o layout, gente, da My Planner. Sim, por dentro você pode escolher vertical ou horizontal. O meu primeiro foi horizontal, a primeira vez, 2022, e esse ano 2023 foi vertical. E agora eu escolhi aqui horizontal de novo, tipo, intercalando, entendeu? Por isso que vão lá ver o vídeo desse Planner, que eu vou deixar na descrição, porque aí vocês veem como que ele é por dentro, as capas que eu escolhi também. Que aí vai ter umas coisinhas diferentes no vídeo do ano passado e desse ano, então vão lá ver. Mas olha que coisa mais linda. Esse aqui é o espiral dourado, gente, ó. E essa capa, com o meu nome aqui. Agora, vamos ao que interessa, que a gente tá mais ansioso ainda pelo deste ano. Deste não, né? Pelo ano que vem, no caso. 2024. Veio nessa caixa linda da My Planner, ó. Coisa mais lindinha a caixa. E aí, vamos abrir aqui. Ah! Peraí que eu vou apoiar aqui pra ir pegando e mostrando aos poucos que tem mais coisas, entendeu? Não é só o Planner. Vamos começar pelos acessórios ali. Já tá tudo fora do plastiquinho, né? Porque eu já abri tudo. Como eu falei, já mostrei lá no Insta. Pra quem me segue, já viu o primeiro, mas tipo assim, vem tudo protegidinho e tudo mais. Perfeito. Então, aqui vem um calendáriozinho de mesa que eu já montei. Olha como ele é bem fofinho. Então, você consegue colocar aí na sua mesinha, na sua escrivaninha. Muito fofo. Você consegue escolher, assim, o que você quer que venha no seu kit e tudo mais. Veio também esse porta-copo fofíssimo. De um lado ele é rosinha e do outro lado verdinho. Que coisa mais linda, né? Porta-copo também você coloca na mesa. Vai ficar uma coisa muito Pinterest, né? Numa escrivaninha assim. Adoro, gente. Coisa mais fofa. Veio essas tagzinhas. Uma rosinha e uma verdinha também. Então, você consegue colocar pra dar de presente. Alguma coisa assim. Olha que amor. E aí, atrás tem de e para. Pra você colocar ali pra dar um presente. Fica a coisa mais fofa, né? Convenhamos. Veio essas coisinhas aqui, que eu até não sei o nome certinho. Mas, olha, isso aqui serve pra você, tipo... Você tira esse aqui, aí cola alguma coisa. Uma foto, um checklist, alguma coisa que você queira adicionar. E você encaixa essa partezinha aqui no espiral. Deixa eu mostrar pra vocês, porque eu usei já no desse ano. Usei no desse ano pra colocar uma folhinha que eu achei legal sobre, tipo, organizar as limpezas da casa. E aí, eu coloquei aqui, ó. Eu colei, né, aqui, caso aqui ele abre. E ele fica preso, ó. Por esse drag nightzinho aqui. Eu não sei o nome. Então, você prende na espiral o que você quiser. Ó, que legal. Pode pôr foto, pode pôr algum recado, a lista no mercado, sei lá. Tem também esses bloquinhos de cerejinha. Gente, que delícia que é o cheiro dessas coisas, né? Ó, esse é mais de notas, né? Ele não tem linha nem nada. Ele é só mais assim. Coisa mais fofinha, juro. Que coisa fofa. E também esse aqui, que ele já tem, tipo, as linhas pra algum to-do, alguma coisa assim. Bem fofo também. E olha, agora se liga. Veio também esses imãs. Cara, juro, na moral. Olha isso aqui. Aí, sabe o que você faz? Você faz toalice no mercado aqui. E aí, você põe na geladeira com esse imã. Você tá entendendo o quanto que isso é fofo? Ou até mesmo o outro, porque os dois são de cerejinha, né? Esse que é o preto. Olha isso aqui. Eu não aguento, não, essas coisas, gente. Eu não aguento. Tô louca pra usar. Tô louca pra escrever em tudo. Planner de mesa. Eu adoro. Eu gosto de usar bastante quando eu vou viajar. Que aí, dependendo do lugar que eu vou, que eu tenho que levar pouca coisa na mala. Eu não levo o planner inteiro. Aí, eu repasso aqui minha semana. E depois, eu passo pra lá. Ou pra outras coisas também. Alguma coisa específica da minha vida. Tipo, só pro YouTube, por exemplo. Eu vou fazer só as coisas do YouTube nesse separado, sabe? Vou categorizar, vamos supor. Aí, eu uso também dessa forma. Então, cara, muito bom. Esse é o desse ano. E esse é, tipo, o amarelinho. Laranjinha. Ai, que lindo! Sério, perfeito. Tem o tracker aqui também. Tipo, muito completo, assim. Muito bom. Estamos quase chegando no planner. Veio essa reguinha aqui. Que você também encaixa na espiral. Você marca a página, né? E é uma régua ao mesmo tempo. E tem mais uma. Vocês já vão ver. Adesivos, gente. A parte... Ai, eu amo esse adesivo. Temos dois tipos de kitzinho aqui. Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Esse aqui eu achei o máximo. Porque, assim, gente. Ele é transparente no fundo. Então, ele vai ficar só o contorninho, sabe? Aí tem essas coisas super legais de encaixar. Tipo, de orçamento, de dinheiro. Aqui umas coisas, tipo, de hábito. De se arrumar, de viajar. Sei lá, vou fazer um acampamento. Olha que legal. Aqui também, ó. Tem uma diversidade muito legal, cara. Ó, ideia, não sei o que. Pã, taça. Vou jantar fora, comer um hambúrguer, dar um rolê de bike. Enfim. Achei bem, assim, bem interessante pra usar esses daqui. Vocês também ficam cheirando essas coisas de papelaria? Eu amo. E esses daqui mais coloridinhos, que são muito legais também. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Uma coisa meio retrô, não sei. Olha só que legal. Tem também várias coisinhas bem fáceis de encaixar. Tipo, comidinhas, não sei o que. Muito legal de encaixar. Os pets, cara. Eu não sei. Eu sou apaixonada por esses pets da My Planner, assim. É uma coisa muito fofa. E borbolhetinhas também, gente. Sério, esses adesivos aqui estão sensacionais. E são bem diferentes do ano passado e do retrasado, que era uma vibe mais brilhante. Depois vocês vão lá ver no vídeo que eu falei pra vocês que eu postei, que é bem diferente. Os adesivos desse ano estão bem diferentes. Antes de vocês verem o Planner, que agora só tem mais uma coisa antes do próprio Planner, em si. Tem também este elastiquinho. Coisa mais linda. Que é pra você fechar, né? Digamos assim, o Planner. Deixar ele fechadinho. Com o elastiquinho. Fofo, né? Agora sim vamos ao Planner. Deixa eu mostrar pra vocês a primeira cor do meu espiral. Ó. Gente, o primeiro, dia 2022, ano passado, eu usei com a espiral rosé. Rosé Gold. Esse ano, dourado. E ano que vem será... Ai, mostrei minha capa. Prata. Olha essa capa. Passa mal comigo. Isso é muito fofo, esses ursinhos. Gente, sério. Fala assim. Não. Não tenho palavras. Esses ursinhos aqui ganharam meu coração. Atrás ele é assim. Tô pegando aqui com o reflexo da janela. Vejam o reflexo pra vocês verem o material. Ele é muito, muito lindo, assim. Muito lindo. E eu escrevi aqui meu nome, né? Frina da Bitnard. E aqui embaixo, a Head Full of Dreams. Uma cabeça cheia de sonhos, gente. Uma cabeça cheia de sonhos. Sou eu, né? Sou uma pessoa muito sonhadora. E agora eu vou fazer um tourzinho por dentro pra vocês. Porque eu sei que vocês querem ver tudo que esse planner oferece. A gente abre aqui logo de cara. Ele já tem essa regrinha aqui. Essa é a página inicial 2024. Virando a página aqui. Primeira parte. Já tem aqui o calendário 24, 25. E metas pra você já colocar, né? E aqui, Year at a Glance. O ano. Primeira vista, né? Olha só. Virando aqui essa página que teve no passado. Eu amei. Usei muito. Que é uma página de principais projetos. Então aqui você coloca o prazo, né? Tem a de curto prazo, mais de prazo e longo prazo. Aí você coloca o que você tem que fazer, né? O passo a passo pra você chegar lá. E o que esse projeto vai ter de benefício, né? Benefícios e recompensas, né? Então você coloca tudo isso aqui, ó. Muito, muito legal mesmo. E aí virando. Virando não, né? Mas na mesma parte aqui. Temos o primeiro mês. Janeiro. Eu estou apaixonada por esse tracker de caracol aqui, redondo. Essa página aqui ficou muito legal. E o que eu gostei muito também. Além de você colocar teu hábito e ir marcando. Tem tipo um feedback, né? Uma análise no final do mês pra você colocar quanto de quantos dias você cumpriu aquele hábito. Então, né? Você coloca aqui o hábito 1. 20 de 30 dias concluídos, por exemplo. Espero concluir muitos. Porque esse ano eu marcava, mas eu não fazia essa análise no final. Quantos dias eu fiz. Às vezes eu dava uma contada ali e dava uma pensada sobre isso. Mas a minoria das vezes. Então eu gostei muito. Abrindo aqui. Esse aqui é a visão mensal, né? Do mês de janeiro. Tem também espaço de mais tópicos e tal, que a gente gosta, né? Abrindo a primeira semana de janeiro. Então, com linhas, né? E é assim que ele está. Tem aqui umas notas. Tem o tracker. Os controles ali, semanais, que você queira ter. Mas repetindo, né? As semanas aqui. Até que você chega no último dia. E o que sobra, né? De espaço da semana. Fica um espaço de rascunho. Que eu uso muito, inclusive. Então, como a semana acaba na quarta-feira. Acaba que tem esse espaço todo aqui de rascunho. E aí, quando você passa aqui, ó. Nesse caso aqui tem mais rascunho. Tem algumas folhas aí em branco para você utilizar. E virando aqui também, no final de todos os meses, a gente vai ter o planejamento financeiro. Então aqui tem todos os detalhes de entrada, saída, investimento. Muito legal, assim. Eu uso muito, assim. Uso muito, muito, muito financeiro também. Isso aqui eu também passei a usar esse ano bastante, que são os highlights. Tem aqui o controle de horas. E os highlights, que você faz uma análise do seu mês. Então, coisas que você tem para agradecer. Resumo do mês, o que você quer repetir no mês que vem. Eu achei isso bem, assim, terapêutico, sabe? Bem autoconhecimento, sei lá, agradecer. Muito bom. E aí vai repetindo, né? Que a gente vai pelo mês de fevereiro. Aí vai mudando as cores. Cada mês tem uma cor. E aí agora vamos lá para o final. Terminou dezembro. Essa página é nova, hein? Essa página está diferente. Que é My Bucket List. Anote tudo o que deseja e faça planos para realizar. A beautiful way to plan your life. Escreva sobre o seu futuro. Olha que página mais linda. E aí virando aqui também. Nossa, eu uso quase tudo que o planner oferece. Tipo, quase nada que eu não uso. Aqui a gente tem essa parte que é uma vida com propósitos. Então tem. Em seis meses eu quero. Em um ano eu quero. Em dois anos eu quero. E em cinco anos eu quero. Então você faz meio que algumas metas também. Planejamentos. Coisas que você quer sonhar ali. Seus sonhos. Suas coisas. Até cinco anos. Virando aqui tem essa parte de logins e senhas. Que eu particularmente não uso assim. Aqui a roda da vida. Gostei que ela está um pouquinho diferente também esse ano. Ela já tem escrito as coisas. Ano passado eu mesma que escrevi. E tem essa análise, né? Do que você precisa fazer para evoluir em cada área. Então é legal a gente fazer essa análise. Não só ver a nota. Mas também o que a gente pode fazer para melhorar essa nota, né? Assim. Muito bom. Aqui virando a gente tem essa parte que é minhas listas. Então você faz uma lista de desejos, compras, coisas que você quer. E lista de lugares para ir. Lugares que você quer conhecer. Que você sonha em conhecer. Eu tinha colocado esse ano mais pensando em países e cidades e estados nos lugares. Mas eu acho que seria interessante eu colocar tipo lugares mais específicos, sabe? Um restaurante X que eu quero conhecer. Um parque X que eu quero conhecer. Enfim, eu vou ser mais específica esse ano que eu acho que vai ser mais divertido de usar essa parte. Fica a dica aí. Porque realmente esse ano eu coloquei só lugares, tipo cidades. Eu não sei por que eu coloquei só cidades. Porque lugares são tantos lugares, né? Não é só cidades, tipo, sei lá. Esse ano que tem essa parte aqui incrível dos países e estados. Isso é o máximo. Preencher esse ano também. Eu adorei pintar. Colocar aí os lugares que eu já conheci. Que eu for conhecendo. Eu amo viajar, né, gente? Melhor coisa que eu sempre fazer na vida. E agora, última página. Mais um rascunhinho. Aqui também tem mais rascunho. Mais folhinhas livres, né? Essa parte aqui que é a última página. Tem também mais um espaço pra algumas coisas que você quiser anotar. Nessa forma mais divertida, assim. Com os quadradinhos e tal. Crie seu futuro. 2025. Gente, eu acho esse planner perfeito. Eu o amo porque eu acho ele muito completo. As páginas clean, mas ao mesmo tempo ela tem o seu toque pra não ficar sem nada também. Então, na dosagem certa, sabe? Por isso que eu gosto muito. Esse, de verdade, é o que faz mais sentido pra mim, do meu gosto. Eu me identifiquei pra anotar com ele desde a primeira vez. Não é à toa que é o meu terceiro My Planner. Comenta aí se vocês gostaram da minha escolha, né? Porque eu fiz um vídeo escolhendo. Deixei algumas opções porque eu fiquei muito em dúvida. No fim, acabei escolhendo esse. Espero que vocês tenham gostado da minha escolha, né? De ursinhos. Fiquei muito apaixonada mesmo. Deixa eu falar pra vocês que eu tenho desconto no site da My Planner, gente. Vou deixar aqui. Planner FairBritNard. Aproveitem muito o meu cupom. Comprem o quanto antes pra pegar os valores mais baixos de lançamento. Presentear alguém também fica a dica porque é um presentão. Então, aproveitem e tenham certeza que vocês vão gostar de usar My Planner se você nunca usou. E se você já usou, você vai continuar usando porque é muito bom. E, cara, eu comecei a usar em 2002, né? No ano passado. E já estamos no final de 2003. Então, o uso do My Planner mudou a minha vida, assim, muita coisa. Tipo, eu não era uma pessoa que lia. Eu não era uma pessoa que focava em exercício. Eu nunca conseguia focar em exercício. Inclusive, tem um vídeo meu antigão, eu falando aqui, que eu não conseguia passar de três meses numa academia. Gente, eu era o ó. Aí, passei a conseguir focar. Passei a conseguir tomar água. Tipo, a meta da água do dia. Eu concluo quase todos os dias, porque eu sou uma pessoa muito focada na água. Consigo render muito mais no trabalho, porque aí eu coloco minha organização muito certinho. Daí eu consigo visualizar, sabe? Fica a minha dica, a minha indicação do My Planner. Espero que vocês tenham gostado aí do tour. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.